Eu ensino tudo? É! Você que é dona do canal, menina! Então vai! Vai! Ó, vai! Uma noite, Daisy! Oi, noites! Tudo bem com vocês? Fazendo o Roger! Eu vou! Vai, Roger! Vai! Vai! 3, 2, 1... Vai! 1, 2, 3... Oi, boys! Tudo bem com vocês? A gente tá aqui hoje pra gravar um desafio pra vocês, que é o Quem é mais provável. E aí, Thay, qual é o seu apresentamento? Eu sou a Mari. Eu sou a Gil. Eu sou o Felipe. Eu sou a Lívia. E a Mia. Tipo assim, eu vou fazer uma pergunta, tipo, sei lá, quem... Quem é mais provável que ganha na loteria? Aí a gente vai fazer 1, 2, 3... E todo mundo vai falar um nome junto. Beleza? Um, dois, três. Quem é mais provável que perca a paciência? 1, 2, 3... A Bia! A Bia! A Bia! Sai, S me... Who? É, eu sou a ELA... Que eu não guardo más! Minha coisa você está sentindo, gente! Quem é mais provável que brigue em público? quem é mais provável que faça perguntas idiotas nossa 1,2,3, alivinha alivinha hoje é a vida hoje é a vida mas você quer que eu vinte? eu acho que é a vida quem é mais provável que pague um ícone em público 1,2,3 alivinha 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 quem é mais provável que mataria todos com o chulé? ai, não sei a pessoa do cara do vídeo você que fala que você manda de um ai? não me manda aqui ai, eu mando pra lado quem é chulé? quem? ela corta depois aaa eu comprei quem é mais provável que dormiria em qualquer lugar? um, dois, três, agir meu, a gente só dormindo ela dorme na moral qualquer hora a gente anda dormindo quem é mais provável que faria amizade com estranhos? uma roupa um, dois, três eu, você 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 mano, a pessoa chega no seu ódio e tá rindo não você tá doido você tá doido? não quem é mais provável de mexer no celular do boy ou namorado, enfim sem a pessoa ver um, dois, três a filha 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 quem é mais provável de esquecer o nome de quem tava ficando? quem é mais provável de ficar com uma pessoa pensando em outra? nossa nossa todo mundo todo mundo todo mundo ainda mais que você tá gostando de alguém é que ela... a gente tá rindo, mas a gente desespera Quem é mais provável de ser preso? Nossa... Um, dois, três... Amare! Normalmente não tá aí junto, mas é ela que vai sempre ser. Quem é mais provável de matar alguém? Não tá. Um, dois, três... Eu acho que não tem ninguém. Mas não tem ninguém. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, mas não. Eu acho que não tem ninguém. Eu ia falar que nem precisa ter ninguém falando. É, eu vou falar que não tem ninguém. É, eu vou falar que não tem ninguém. Quem é mais provável... Nossa, isso aqui é... Sem dúvida de quem você vai conhecer comigo. Quem é mais provável de dar PT? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Um, dois, três... Ó, pode falar o nome, daí você pode. Vai, pode ser? Vai. Quem é mais provável de ficar com mais de três pessoas em um dia? Pode. Peraí. A Mari. É mentira. A Lívia, defende. A Lívia também. A Lívia também. Verdade. Ai, verdade. A Lívia. A Lívia. As duas. É a Mari. A Lívia. Pode aqui. Quem é mais provável de ficar com alguém do mesmo sexo? Três, dois, um... Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like. Descobre no canal. Convertindo com os amigos, tá? E ativa o seu vídeo de gostar só. É isso mesmo. 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 Tchau, tchau.